Fala galerinha, tranquilo? Galera, é o seguinte, vou estar ensinando a vocês aqui uma forma de estar removendo a voz da música Pra estar deixando só o playback ou até o contrário, você retirar o instrumental da música e deixar só a capela Pra você estar fazendo remakes e outras coisas assim Então vou estar mostrando pra vocês aqui o programa, o link vai estar na descrição do vídeo pra você baixar E já sabe, deixa o like aí, se inscreva no canal, vamos lá O programa que eu estou usando vai ser esse aqui, ó É o Isotopo RX-8 Vou estar colocando a música aqui pra estar removendo pra vocês verem, ó É a música, você vai nessa função aqui, ó Colocando aqui Aqui, ó Music Rebalance Aí aqui você pode separar, ó Você pode estar separando aqui, ó Só o baixo, só a percussão A percussão aqui vai estar, a bateria vai entrar tudo Que foi um instrumento desse tipo E aqui vai ser o outro Vai estar tendo solo, vai estar tendo tudo aqui, ó Vamos colocar só a voz pra criar a capela Tem esse preview aqui, mas não é muito bom Melhor você colocar aqui, você colocar em render Aí só esperar ele renderizar aqui que ele já vai estar a capela, ó Tá carregando aqui Aí tanto que você pode deixar só a voz Como você pode retirar a voz do cantor E deixar só o playback É muito bom esse programa Tem várias funções nele aí E o link vai estar na descrição do vídeo aí Pra vocês baixarem Instala, é só baixar e instalar rapidinho Instalação padrão, normal Tá indo ali, ó Vai bem rápido É muito bom pra quem quer fazer remix de música E não achar a capela na internet Aí você pode tirar essa capela aqui É claro, você vai dar uma tratada na voz depois Vai ficar top de link Tá terminando aqui, ó Aí terminou Aqui pode fechar Tô soltando aqui Você vai escutar Pode escutar que aí já tá a capela, ó Já tá a sua voz, ó Aí aqui você vai aqui em cima, ó Depois de pronto Isso aí aqui Seleciona aqui pra exportar, ó Vou botar aqui Aqui, ó Só clicar aqui em exportar Você escolhe o formato Já foi, ó Vou botar voltando aqui Vou botar fazendo aqui Só pra comer a música normal, ó Aqui, ó Vamos tá fazendo o contrário agora aqui Vamos tá tirando a voz Se você abaixar aqui, ó E libera os outros instrumentos Dá dois cliques aqui Que ele já vai pro volume normal, ó Clica aqui Ele vai fazer o mesmo processo E vai retirar a voz Gravando esse vídeo aqui Bem improvisado Tô segurando Segurando o celular aqui na mão Mas só um vídeo rápido Pra compartilhar com a galera aí, né Umas coisas que muita gente não sabe, né Que existe esse programa aqui Essa forma da gente tá fazendo Os playbacks aí também, né Tá terminando aqui Vocês vão escutar como é que fica o playback É claro que ele não vai ficar 100% Não vai ficar 100% Ele está removendo uma voz A tia tinha ali Mas dá pra gente usar E é bom também você ter referência Como foi mixada a música Como foi pro cara O cara comprimiu Como foi equalizou Dá pra você escutar o instrumento Tudo separado, né Tá escutando aqui agora, ó Aqui já removeu a voz Pode ver, ó Vou botar na frente aqui Onde ele tira Tá sem a voz, ó Pode ver que dá pra escutar um pouquinho no fundo Mas como você colocar a sua voz por cima Não vai dar pra perceber essa outra voz aí Bem baixinha Pode ver que tá sem a voz, ó Muito top esse plugin O link vai tá na descrição do vídeo Ele funciona tanto como plugin Como um programa normal Então deixa o like, baixa aí Obrigado